Vamos à luta Vamos à luta Oh campeões Há de brilhar A cruz dos seus frazões A tua bandeira Verde encarnada E é a luz Da tua jornada Vitória É a certeza Da tua força E pra visão Encanto A portuguesa Pra nós é sempre O time campeão Vitória É a certeza Da tua força E pra visão Encanto A portuguesa Pra nós é sempre O time campeão Vamos à luta Oh campeões Há de brilhar Os nossos corações Da tua glória Toda certeza Que tu és grande Oh portuguesa Vamos à luta Oh campeões Há de brilhar A cruz dos seus frazões E tua bandeira Verde encarnada Vitória 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 É a certeza Da tua força E pra visão Em campo A portuguesa Pra nós é sempre O time campeão Vitória É a certeza Da tua força E pra visão Em campo Em campo A portuguesa Pra nós é sempre O time campeão A portuguesa 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 A portuguesa